Canal Preto CFC no YouTube, trazendo uma informação do São Paulo. São Paulo contratou o lateral direito colombiano Orejuela, de 25 anos, que estava livre no mercado, livre que eu digo, sem clube, ele pertencia ao Cruzeiro. São Paulo adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador, com contrato até março de 2024. A informação inicial do interesse do São Paulo foi divulgada pelo site torcedores.com e confirmada depois pelo nosso canal, já com a contratação. Orejuela vai assinar então até março de 2024, lateral que recentemente esteve no Grêmio. A carreira dele é a seguinte, colombiano, começou no Deportivo Cali, onde depois foi negociado com o Ajax da Holanda e Amsterdã. No Ajax, em duas temporadas, ele fez 20 jogos e marcou um gol. 20 jogos e marcou um gol. No Cruzeiro depois, 35 jogos e dois gols marcados. Aí ele foi emprestado ao Grêmio, onde fez 31 jogos e marcou um gol. Eu particularmente acho que é um bom jogador, um bom jogador. Uma reposição interessante para a saída do Juanfran, e um jogador que chega para ser titular aí com o Igor Vinícius ficando como opção. Então, reforço do São Paulo para o técnico Hernan Crespo. Lateral direito colombiano, Orejuela, jogador de 25 anos, contrato até março de 2024 com o São Paulo adquirindo 50% dos direitos econômicos junto ao Cruzeiro. Agora, como estrangeiros, quem é que o São Paulo tem? Vamos lá, o Orejuela. Gonzalo Carneiro está saindo, então só fica o Orejuela. Tem mais alguém que eu estou pensando aqui dos jogadores? Praticamente ninguém, né? Porque o Juanfran e o Carneiro deixaram o clube. Então é isso. Esse é o São Paulo com a contratação do lateral direito colombiano, Orejuela, que chega para ser, no meu entender, titular da lateral direita tricolor. Canal Preto CFC no YouTube. Obrigado pelo carinho de sempre e pela audiência. Venham sempre conosco e saúde para todo mundo. Grande abraço. Obrigado.